eu penso que toda a gente vê então como eu disse isto foi um treino que eu assisti e eu já fiz isto já fiz isto uma ou duas vezes e funciona bom, no fundo nós só bem focados é que as coisas funcionam fazer, ir fazendo não funciona ok? então vamos lá como se costuma dizer Martinho Rede não é perfeito como não há empregos perfeitos mas realmente para mim é a melhor solução que nós temos nos dias de hoje isto nós por acaso agora vendo, vocês já viram a quantidade de agentes imobiliários que existe no mercado eu agora que tenho estado a entrar em contacto com todos os meus amigos do Facebook agentes imobiliários é a patada é uma coisa impressionante eu acho que em 10 pessoas que envio mensagem 2 ou 3 são agentes imobiliários e se nós formos analisar o que é que é um agente imobiliário no fundo é uma pessoa de vendas que também trabalha marketing não sei se sabe mas a dona a dona da Remax a Alticore também é a dona da Emoe e se forem ver por acaso as cores da Remax são as mesmas cores da Emoe e o sistema de formação é também praticamente muito baseado naquilo que a Emoe faz ok? por isso nós podemos concordar ou não mas muitas vezes nós temos que demorar o tempo para concordarmos depois de passar por as várias fases agora só fazendo é que nós aprendemos aqui não dá muito nós podemos ler e já muitas pessoas me disseram assim ah eu vou estudar o Martin Red e depois vou fazer é exatamente o contrário é fazer e estudar ok podemos estudar mas aplicar nós só assim não se aprende a nadar a ler um livro e Martin Red a ler um livro também não se aprende só aplicando e ir fazendo e lidando com objeções principalmente e muito se fala nesta indústria no jogo dos 90 dias 90 dias muitas vezes é um número mágico de foco 70 30 muitas vezes é pouco não dá tempo para as coisas acontecerem ok então no fundo isto tem a ver com entrevistas com entrevistas que o Eric Rowe fez milionários da indústria eu não sei se sabem mas no caso das mulheres o grupo de mulheres que mais ganha ou melhor a porcentagem de mulheres que mais ganham 100 mil dólares por mês são todas de Martin Red ou pelo menos a maior porcentagem são de Martin Red então ele fez uma entrevista a profissionais de Martin Red que ganham mais de um milhão por ano para saber qual é o que é que havia de concreto de igual entre todos os sucessos dos outros então 90% dos seus ganhos vieram de um período deste tempo de 90 dias de um tipo de um grupo de foco deste jogo de 90 dias ok e depois ficaram a gerir o negócio e recrutando mas mais 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 suave e uma coisa um a ele é que quem ganha mais de 6 dígitos fizeram o jogo uma vez focados a 100% neste período os que ganham mais de 7 dígitos fizeram várias vezes na sua carreira ok e dentro do jogo dos 90 dias cada pessoa recrutou num período de 30 dias 20 pessoas e isso foi o que fez a diferença no fundo no negócio pelo menos de acordo com o estudo porque fala-se muitas vezes e dá-se muitas vezes o exemplo é olha imagina que todos os meses trazes uma pessoa e essa pessoa traz depois outra então no mês seguinte tu já tens duas e depois tu traz mais uma e a outra isso é é bonito mas é completamente irreal e o que acontece é que as pessoas ao terceiro mês se calhar já não estão na empresa já não estão fazendo nada ok porque as coisas funcionam com rapidez criando no fundo um um momento para depois arrancar isto é um bocado como o Space Shuttle no início é onde ele vai gastar cerca de 90% do seu combustível e depois tudo o resto é na toda a trajetória ok então em termos de matemática 20 pessoas em 30 dias ok imagina que vocês trazem 20 pessoas em 30 dias e este é o meu plano quer dizer que vocês vão ganhar jumpstart de 700 euros ok isto numa média de 70 pontos por cada inscrição 700 euros já ajudado pronto esta é a parte boa no Globo Bónus vão ganhar à volta de 250 euros o Globo Bónus é aquele que nós temos que inscrever 4 pessoas pelo menos para estar qualificado para esta para o Bónus Global e aqui o que está são múltiplos de 4 ok 4,5,20 são 20 pessoas em 30 dias quer dizer que vocês só aqui iam ganhar mais de 250 ok é importante fazer estas contas que as falas às vezes nunca faz ganhos nos próximos meses ok mais os ganhos durante a tua carreira no Martin Red na empresa não interessa onde estás muitas vezes o avanço de ranking aqueles Bónus de 1K 5K 10K e no fundo vais ser um exemplo para a tua equipa vão-te ver como unida vais ser uma motivação para todos aqui no fundo é para todos para toda a equipa seja tu ou toda a gente toda a gente vai correr atrás porque ninguém gosta de ficar para trás vais ganhar reputação prestígio reconhecimento além do cheque o cheque é bom obviamente o cheque é que paga as contas mas as pessoas serem reconhecidas há muitas pessoas que estão nesta indústria para serem reconhecidas às vezes o cheque não é tudo então em média o que acontece 12 estes 20 vão fazer alguma coisa é pá trazem um cliente um afiliado 8 desaparecem logo entram num programa de testemunhas sabem aquele pessoal que vai servir de testemunha de crimes da máfia então entram num programa de proteção de testemunhas e vocês nunca mais conseguem falar com eles desaparecem morreram para o mundo em 90 dias desses 12 8 vão estar ativos e a desenvolver o negócio em 12 meses vais ter 4 dos 12 que são sólidos a desenvolver e vão valer 90% dos teus rendimentos isto é estatística ok são dados de acordo com aqueles milionários e eu já me aconteceu isso e há aqui pessoas na sala que também já lhe aconteceram um dos 4 vai se fazer entre 50 e eu daria até 60% do teu volume há sempre uma perna que é forte ok em 5 anos vão estar 2 a desenvolver o negócio ok em vez de fizeres só 30 dias ou melhor em vez dos 30 dias se demorares 12 meses para inscrever 20 pessoas 8 os 20 vão fazer alguma coisa após 90 dias estão 4 12 meses depois talvez estejam a desenvolver o negócio por isso há aqui uma grande diferença porque não se cria momento tu não consegues criar um momento por trazer uma pessoa por mês até mesmo por semana bom se todas as pessoas do grupo trouxerem uma por semana vai criar momento as pessoas a entrar no grupo o pessoal fica entusiasmado vai correr atrás ok agora só uma pessoa a fazer isso é muito pouco é muito pouco e não vai criar não vai criar momento nenhum então como se costuma dizer o processo gosta de velocidade gosta de velocidade por causa de tudo aquilo que nós conseguimos gerar animicamente nas pessoas fazer-o acreditar se os outros conseguem eu também consigo muitas vezes tem a ver tem a ver com isso quando nós vemos acontecer nós acreditamos que nós conseguimos também fazer ok quando não vemos nada acontecer ficamos à espera que aconteça por isso é que há muitas pessoas que vão começar agora ok o produto ainda não está vá lá nós ainda não estamos a receber hoje em Portugal mas o pessoal já começou a encomendar há outros que vão dizer que vão esperar pela altura que eles comecem a enviar provavelmente 99% não vai fazer nada e depois há outros que ainda vão ficar à espera que toda a manada já esteja a falar do produto e aí entram no meio da manada e muita gente vai entrar nessa altura é verdade mas temos que ser nós a criar um momento e agora é uma coisa se um momento for criado por baixo de ti na tua equipa é excelente se for na equipa do lado pode ajudar um pouquinho mas não vai pagar cheque vai te ajudar a recrutar algumas pessoas mas vai ser sempre diferente é melhor que esteja por baixo de ti por isso primeiro lugar os vossos objetivos ok porque é que vocês estão a fazer o vosso negócio já têm o vosso quadro de sonhos qual é o objetivo que vocês querem o carro que querem a escola particular não querem que se calhar por os vossos filhos a universidade para alguns os vossos objetivos às vezes pode ser só ganhar mais 500 euros para fazer contas ou para ir de férias eu lembro meu irmão contar várias vezes assim eu entrei tinha as contas atrasadas e pensei assim vou ganhar aqui mais 500 euros para no final do ano ir de férias para ter umas férias umas férias como é que se costuma dizer umas férias que a gente inesquecíveis porque a maior parte do pessoal as férias inesquecíveis é que passam o cartão ou pedem um empréstimo depois o banco todos os meses manda a conta para pagar do cartão ou do empréstimo e então são inesquecíveis mas acho que ninguém quer dessas férias inesquecíveis eu conheço-as também também o pessoal que quer mesmo é das férias inesquecíveis sem ter que o banco que lhes envia a conta ou não ter problemas para pagar as contas então esta é um pouco para vocês definirem se não colocarem no papel se não colocarem à vossa vista vai ser difícil de vocês se lembrarem todos os dias por isso esta é a forma de vocês poderem passar para o outro nível agora já falei um pouco há uma coisa que realmente isto tem a ver com acreditar naquilo que se está a fazer é o que diz as pessoas não se importam em trabalhar a sério se souberem que vai funcionar isso vai mudar a sua vida porque é que os nossos imigrantes vão lá para fora e são os melhores trabalhadores porque se calhar têm um incentivo porque têm rendimentos muito mais altos e as pessoas trabalham muito mais então porquê que não fazem isso muitas vezes no próprio país eu estou a falar dos nossos eu estou a falar até mesmo dos outros porque se calhar não lhes dão o incentivo que eles querem então não dão o incentivo não acreditam que vai mudar nada e continuam todos os dias a trabalhar para o fim de semana e para 22 dias de férias por ano então é uma questão de vocês mudarem o chip e se colocarem e definirem e decidirem que realmente querem fazer então a preparação para fazer-se isso tem a ver com um nível de compromisso vais fazer 3 dias e depois desiste ou focado a 100% há muitas pessoas que ainda não receberam os produtos e já desistiram isto já havia acontecido centenas de vezes ok outros recebem os produtos e também entram num programa da proteção de testemunhas também nunca mais ouve-se falar deles mas pronto mas há outras que sim continuam e até trabalham melhor antes do produto chegar do que depois que é interessante agora o compromisso e não é um compromisso comigo ou com a Cristina ou quem for é o compromisso com eles próprios compromisso às vezes com a própria família quando nós conseguimos fazer isto às vezes temos assistido alguns lobbies durante alguns anos não vi jogos de futebol andámos sempre para baixo e para cima eu o meu pai para lançar uma empresa cá em Portugal realmente foi um sucesso muito grande deu trabalho gastou-se dinheiro sim mas tivemos os nossos dividendos foi impressionante aquilo que nós nós construímos e aí fez fez muita diferença nas nossas nas nossas vidas ok por isso aquilo que nós temos que fazer é focar acreditar e fazer sem olhar para os lados para isso temos que estar nos treinos temos que estar nos webinars temos que promover postar uma coisa todos os dias no facebook há muitas pessoas que pensam que portarem a postar uma coisa que vem toda a gente a correr mas não vai temos que pelo menos falar com 10 pessoas todos os dias e quando eu digo falar enviar mensagens e eles responderem enviar 10 mensagens nenhum responder olha hoje para casa envia para umas 30 eu não sei se alguém respondeu ontem responderam 2 há 2 dias responderam 5 e algumas pessoas interessantes mas tem que se fazer todos os dias todos os dias todos os dias mas não cumpri não falei com as 10 pessoas por dia mas pronto tive a traduzir aquele flyer para o pessoal saber quanto é que tem que se colocar por cada x litros que é importante para a equipa teve a colocar legendas nos vídeos em espanhola mas fui fazendo enviando e tratando sempre do que é paralelo e do acompanhamento como é óbvio mas não falei com 10 pessoas por dia por isso hoje já falhei então nos primeiros 10 dias é contactar convidar e apresentar ok contactar entrar em contacto as pessoas respondam convidar para ir para o grupo ok verem a apresentação se não virem passem algumas coisas sobre a apresentação apresentar depois nos segundos 10 dias continuar a fazer o acompanhamento no fundo porque se as professores nos primeiros dias responderem temos que continuar a fazer o acompanhamento continuamos a fazer o acompanhamento aos primeiros mais foco para fechar no fundo se necessitarem fazer chamadas a três ok o contacto o patrocinador apply para ajudar a fechar se não se não tiverem confiantes ainda a fazer isso nos terceiros 10 dias é continuar o fecho e ensinar as pessoas que entraram para colocar as pessoas no fundo no sistema no grupo do whatsapp nos treinos para passar os vídeos dos treinos passar os vídeos como é que as pessoas vão buscar os links como é que podem encomendar como é que podem fazer as coisas ok depois pá normalmente nós vamos usar as perguntas é bom as pessoas colocarem perguntas ok normalmente quem faz perguntas é porque tem necessidade de comprar é bom também as pessoas colocarem objeções eu ontem recebi uma tipo vocês ainda acreditam disso eu agora vou comprar produto para depois ir convencer pessoas a vender isto é muito é pessoas que nunca tiveram negócios esquecem-se do próprio emprego quando entram no emprego estão um mês a trabalhar de graça para receber no final do mês por isso estão a investir o tempo e dinheiro eu respondi e disse assim olha eu estou há 16 anos é a única coisa que eu faço da minha atividade e dá-me a liberdade de passar os verões no Brasil em vez de apanhar o frio de Portugal se apanho dois verões ela não me respondeu mas viu mas pronto e disse e disse olha espero que encontre o que procuro sucesso e felicidades pronto não tem stress nenhum fica lá com o bichinho ok quem está a full time pelo menos 16 horas tem que passar a falar com vocês ok e a lidar com as coisas porque quando nós temos 10 pessoas a nos responder o acompanhamento depois é grande não se preocupem porque a gente às vezes até quer que eles não respondam senão não temos tempo em part time pelo menos 8 horas ok dá para fazer com o telemóvel 16 horas no fim de semana estes são os números que funcionam e está aprovado que funcionam assim ok organizar bem a informação para partilhar para não ver ah deixa-me a ver onde é que eu tenho o meu vídeo onde é que eu tenho os meus slides isso tem que estar tudo organizado para vocês responderem rápido ok para não perder para as pessoas não perderem o quente porque toda a gente faz compras uma venda faz sempre quando o outro lado está quente se esfriar a emoção depois vocês têm que voltar a aquecer e voltar novamente para trás para promover para fazê-lo acreditar no fundo mais nele próprio nós sabemos que funciona e o produto também funciona e o negócio também funciona quando os produtos funcionam os negócios funcionam ok e organizar os contactos para nós não nos perdermos porque a gente pensa que se lembra mas depois não nos lembramos então é bom ter isso bem tudo numa folhinha para nos lembrarmos quando começamos o dia e ver o que é que está pendente ok por isso este é o amor de fio se vocês quiserem realmente fazer a sério porque esta é a altura esta é a altura de ah o Mariel que fez sim senhora comprou o pacote de promoção espetáculo ok esta é a altura de de nós fazermos de nós começarmos é aqui que muita coisa pode mudar para todos nós é só para vocês é para mim é para todas as pessoas que promoverem porque é um produto que ninguém ouve no mercado que tem um negócio para trás que tem um negócio por trás não é então é um é um é uma isca como se diz em marketing digital é uma isca boa para criar curiosidade e as pessoas querem saber mais não é porque realmente está num momento certo então a gente se queixa do combustível então se queixa como é que é fazer é só para queixar muita gente é só para desabafar acho que é mais barato desabafar de uma rede social do que um psicólogo então não estão caros então é isso que eu tinha no fundo hoje aqui para partilhar